Item de número 6, processo número 48500003137-2012-53 Resultado da audiência pública número 78 de 2012 que teve como objeto a regulamentação relativa ao cálculo das cotas de custeio das cotas de energia elétrica referente ao programa de incentivo a assuntos alternativos de energia elétrica, o PROINFO de que trata sobre o módulo 5.3 do PRORET Relator, diretor Romeu Donizete Rufino A lei 10.438 de 2002, seu artigo 3º, instituiu o PROINFO com o objetivo de aumentar a participação de fontes alternativas renováveis na produção de energia elétrica privilegiando empreendedores que não tenham vínculos societários com concessionários de geração, transmissão ou distribuição de energia elétrica e visando também o aumento da participação de agentes no setor elétrico A lei, a mesma lei, também estabelece que todos os custos concernentes à aquisição de energia gerada pelo PROINFO incorridos pela Eletrobras, inclusive os custos administrativos, financeiros e os decorrentes de encargos tributários serão rateados por todas as classes de consumidores e finais atendidos pelo sistema elétrico interligado, exceto os integrantes da subclasses da residência baixa renda Já o decreto 5.025 de 2004, em seu artigo 15, determina que compete a ANEL regulamentar os procedimentos para o rateio da energia e dos custos referentes ao PROINFO A resolução normativa 127 de 2004 estabelece os procedimentos para o rateio do custo com bem como para a definição das respectivas cotas de energia elétrica do PROINFO em conformidade com o disposto no mencionado decreto A ECR emitiu a nota TEC 400 de 12 de 11 de 2012 com a proposta de redação do submodo 5.3 do PRORET No período de 4 de 10 de 2012 a 5 de 11 a referida nota TEC e a minuta do submodo 5.3 do PRORET foram submetidas à audiência pública 078 de 2012 É o relatório Procuradoria O que na verdade é uma discussão essencialmente técnica O fechamento de uma audiência pública em que tem como objetivo aqui traduzir para o PRORET algumas disposições que já são observadas pela ANEL e uma uniformização dos procedimentos comuns a todos os encargos setoriais foi até uma audiência pública que não teve nenhuma contribuição De qualquer forma, sendo uma matéria técnica não demandou uma manifestação específica da Procuradoria mas a matéria está em condições de ser apreciada pela diretoria Inicialmente, ressalta-se que a proposta apresentada para o submodo 5.3 Ele trata dos procedimentos que já vem sendo adotados pela ANEL bem como estabelece o procedimento de cobrança das cotas e uniformiza o tratamento de multas Durante o período de realização da audiência pública não foram recebidas contribuições da sociedade Assim, os principais pontos da proposta estão comentados a seguir Então, como mencionado, na verdade não foi apresentada nenhuma contribuição na proposta colocada em audiência pública Portanto, o que trago aqui é essencialmente a versão que foi colocada em audiência pública Aqui eu discorro um pouco sobre a essência dessa proposta que, como não altera em relação àquela versão original talvez seja desnecessário eu passar por essa explicação ponto a ponto aqui E depois, se for o caso, eu volto a algum ponto para esclarecer Então, eu vou passar direto aqui ao dispositivo de voto Do exposto e do que consta do processo voto pela publicação da anexa resolução normativa com o objetivo de aprovar o submodo 5.3 dos procedimentos de regulação tarifária PRORET que trata do cálculo das cotas de custeio e das de energia referente ao programa de incentivo a fontes alternativas de energia elétrica PROINFA e revogar a resolução normativa 127 de 2004 porque agora está incorporada ao modo PRORET o número 5.3 Eu voto Em discussão? Em votação? Voto com o relator Também voto com o relator e procurando que a diretoria decidiu aprovar o submodo 5.3 do PRORET e revogar a resolução normativa 127 de 2004 Próximo e